Foi muito bem recebido, tá ligado? Muito obrigado a geral mesmo da roda do Catubi Então, abaixa um pouquinho o BPM Isso, pra terminar maneiro Se é roda do Catubi, quero ver o DT faz sorte, se é batalha Batalha, se é batalha Rapaziada, a bagulha é com empolgação, é a final E se é roda do Catubi, eu quero o DT faz sorte, se é batalha Ei, 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 ei Ah, tá você fazendo a minha canção Hoje eu não tô com ódio, sou amor no coração Você faz assim, que sem sem resolve no tatame Porque a leal da batalha é pique um origami Ah, você fala de canção Só que eu acho que de canção, que eu sou bem poeta Então já que você tá com as espadas O que eu sei que o Mike tem a espada Tudo em cueca Lógico que eu não vou tá de cueca Mano, você sabe que na batalha o Léo é o rimabamba Você falando de canção, eu só tenho um cueca É só uma canção porque hoje na batalha você é samba Só que isso é só complementar A rima que eu fiz É que eu tenho excesso de criatividade E você tem uma miseridade, então é um infeliz Nada a ver, olha só, eu vou falando Você sabe que a guia eu só falo a verdade Você falou que o excesso de criatividade Só que você tem espaçãs de humildade Ei, eu sou de humildade Então meu mano, toda a sua prepotência já dispensa Meu, mano, é falta de humildade Não é o que acontece, é somente o que você pensa Você quer falar até os papos de prepotente Imponente na batalha de Madonna é impotente Por isso que na batalha você é deficiente Por isso que eu sou Jesus, sou onipresente Ei, eu sou onipresente Só que eu não sou deficiente, então eu me refalto Eu acho que você é burro E quando você lê um livro leal, você tá precisando ler alto É isso, bárbara para o primeiro round aí, família Isso é final da roda do Catumbi, pô, tem que respeitar Quem achou melhor a gima de meu mano no leal, faça barulho Quem achou melhor a gima de meu mano no dropi, faça barulho Oooooooooooou É uma dúvida Mandou pé, mané Então, bota o beat aí, vagabundo Levanta a mão, família, levanta a mão, família Eu ia levantar duas, mané Então, levanta a mão, bota aquela moral Ei, 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 ei Então é desse jeito, então é desse jeito Sabe que eu até olhei pro boneco da ira E eu sou flamenguista, represento a cultura É que eu leal somente canta de galo E a filha da torcida, então chama de galopura É, galopura, então cê sabe que cê cai na rede Porque hoje na sua cara rook, cê é a mancha verde Aí, moleque, olha só, então cê tá ferrado Cê vem batalhar na batalha e perde planizado Ei, que legal que você é a mancha verde E confirmação, você é o leal Realmente te falando, mano Já que eu sou flamenguista Acho que tá te faltando o Mundial Nada bem, então, olha só inteligente Não me faz a Mundial, olha só essa vertente Puxaram o batalho e te crichando essa vertente E a torcida se fudê é o leal, artista independente Ei, ser atista independente Só que agora, mano, eu te calo Porque eu tô em RJ Então se você quer pagar pauzinho pra Apolo Vai rimar lá em São Paulo Nada bem, esse trabalho é papo Apolo Eu vou mostrando, mano, como na batalha eu nunca marolo Eu nunca marolo e não se assemelhe Não é pagar pau pau, Apolo Quando ele vem, eu te frentei ele Ei, que legal que você inventou ele Só que o São Paulo que eu falei era do time Pena que você agora não consegue entender Fazer chupula que tua vida é de telecine Amorando, então, tu é feguês Tu é São Paulo, Flamengo, tem Mundial E eu tenho três Aí, Danão, olha só, então cê se fudeu Por isso, na batalha, vamos pro terceiro Que no segundo cê perdeu Descero! 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 Para o limpo aí, vai E pra mim, né, você precisa também achar que deu o terceiro rádio pra caralho O que que vocês querem ver, família? O quê 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 que o destra me deu o papo Que no dia 17, semana que vem vai lá Bagulho fica doido, tá ligado, tem equipe Tá ligado, bagulho, tá doido, gravação de clipe E sem conto de premiação pros MC O bagulho fica sério é que ele fique Ah, não tem mistério Eu tô aqui no Catubi, região central da cidade, sem-minterio O bagulho é doido, tá ligado que não tem lerulheiro Um dos dois vai pro necrotério Dois MCs caem no ponte O que que vocês querem ver? Saque! Agora deixa tudo bem, PJ tá com o transporte e o corpo vai pumpiar Saque! Agora deixa tudo bem, PJ tá com o transporte e o corpo vai pumpiar Saque! Oh! 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 Olha só porque tu sabe que eu vou fazendo a rima Fala de torcida, conteúdo, o Leal esbanja Porque o cruzeiro tem até a máfia azul E o governo tem só a máfia de laranja Oh! 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 Então meu mano, aproveita que a cultura é hip hop Laranja é só sua vida, bicozinho, um da airsoft Essa aqui é verdade, te falo na letra Vermelho não, aqui não tem comando, é só repente Nada a ver, nada a ver como que você é cônico Não é ver, laranja, vermelho ou seu daltônico O bagulho é doido, tá ligado Além de você ser burro, você é cego no improvisado Eu que sou burro, pra te dar o amarelo Na torno que quem confunde é azul com verde e amarelo E tu é burro, não sabe decifrar Cê quer falar de inteligência, não sabe explicar Lógico que é azul com amarelo, geral viu? Porque confundem polícia com a farda do Brasil Olha só meu mano, olha só que eu não me expresso É só na bandeira que tem ordem e progresso Bom legal, o teu caminho fica, desapega da bandeira E procura progresso na tua vida E não nadar alheia ou nadar bandeira Você que tá marcando aqui essa bandeira Cê falar até aqui é de ordem e progresso A Dunda não tem valor, nem fracasso, nem sucesso Olha só meu mano, porque você quer chegar no pódio Mas pra você é um valor, é só amor e ódio Sinceramente, Léo, vou te explicar Não era nem pra você ter saído da sua cama É que você mano não entende a diferença de dizer seu sucesso na vida e desejar ter fama Barulho para o terceiro round, minha família Gostaram? Gostaram? Maneirinho né? Maneirinho não ensinou, mas maneirinho Quem achou melhor a gima de meu mano Leal, faça barulho Quem achou melhor a gima de Dropper, faça barulho Confirmando, Leal Dropper Dropper é campeão da edição de hoje Passa barulho para Dropper, família Fala barulho pra participação especial do beatbox aí, família É isso, prestaria do campeão Prestaria do campeão, pode prestaria do campeão Não que mala, que marejão Fala comigo Aqui Rapaz, beleza Aí bota ai o beatbox pra história do campeão Transformar o sangue na paz O cara mandou o queema ali agora Transformar o sangue na paz Po, devido horário Ei, ei Ei, ei Ei, 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 ei Então vamos transformar o sangue em paz Então meu mano, o governo eu não deixo em paz Vou falar e vou repetir quantas vezes eu precisar pra ter paz Bota lá nos prazeres, brota lá na segunda-feira E se eu não brotar, brota lá em Madureira Que lá na marginal tem cultura verdadeira E sexta-feira tem Catubi e às vezes tem a Pereira E é disso que eu preciso é da cultura E não ser prepotente e reclamar que a vida é dura Que ela é pra geral, todo mundo tem sua própria correria Então levanta tua cabeça e realiza a cria Ao invés de chorar pelo que acontece Mano, olha no olho e não desmerece Aquele que um dia ganha e o outro perde A vida é perdas e ganhos, perdas e danos, então prece Cresça, isso não é ataque, não é referência a ninguém É tipo só minhas frases, isso que eu quero aqui falar É tua mente que vive em guerra, o mais que vai pacificar Mal viagem, mal viagem, mal viagem Tu tá ligado porque aos poucos chego construindo a minha vida Tá ligado que eu boto minha alma em cada cima, em cada batida Tá ligado que eu tô sem ar, mas cê tá ligado, água que vale Tá ligado, piada, lava, tá ligado, tomar cachaça Tá ligado, tô cozinhaça Só pra você pegar essa bomba, nós faz freestyle e até na praça Minha vida é bela, fazendo freestyle o beatbox é com de guerra Aí, tá afimada no amigo de guerra Tu tá ligado, eu vou pegar o mate Tu tá chapado, vidro o vale Faz o beatbox, mas na trave é do freestyle Fazendo beatbox com beat rolando Tu é maluco, tá chapado e ninguém tá te escutando Tranquilidade Deixa eu de curto tranquilão que tá pra lá Aí, menor, se liga, pega essa visão Minha cor preferida é red, do de forte é blujão Aí, se liga, porque é azul Tu tá ligado, sem liga, parceiro, rima, norte azul Aí, Neto, cheguei, cheguei, cheguei Rapidinho, dá um pauzinho